Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Ontem o pós-jogo foi tenso, hein? Eu acho que o torcedor do Atlético imaginava que vitória contra o Fluminense ia ser fácil. Assim, eu tenho uma teoria que um dos jogos mais difíceis que a gente pode ter num cenário de campeonato brasileiro é enfrentar um time que tá brigando pra não cair. Porque joga não só a permanência na primeira divisão, que é óbvio que todo mundo quer tá na elite do futebol brasileiro, mas joga por muito dinheiro, né? Hoje é cada vez maior a discrepância de um time que tá na primeira divisão, de um time que tá na segunda divisão em relação às receitas. Então, assim, rola estímulo, rola mala, rola bicho alto, rola tudo. E o Atlético não conseguiu ganhar do Fluminense. Em um jogo que, pra muitos, o Atlético deveria ter mais posse de bola. Em um jogo, pra muitos, que o Atlético deveria ser mais dono da partida, deveria ser mais agressivo. E pra outros, assim, existe um certo conformismo que nessa reta final de temporada o que a gente vai poder oferecer é basicamente isso. E, naturalmente, a gente vai ter ali uma atuação melhor ou outra, se for possível. Mas, no final das contas, o que o Atlético vai buscar realmente são os pontos. E eu acho que, por trás disso, tem algo muito legal. Que é a torcida do Atlético, de certa maneira, interessada em como vai ser o 2025 do clube na questão estratégica, na questão tática. A partir do momento que você tem torcedores discutindo se o time ficou muito com a bola ou pouco com a bola, se o time finalizou suficientemente ou finalizou menos do que deveria, se o Atlético teve um meio mais preenchido ou um meio menos preenchido, eu acho que o torcedor, de maneira, às vezes, até imperceptível, ele tá debatendo como o Atlético tem que se comportar na próxima temporada, o que o Atlético pode fazer, obviamente, pra competir, mas também pra ter o seu torcedor satisfeito por perto. Óbvio que o torcedor do Atlético é um torcedor exigente. Óbvio que o torcedor do Atlético, em muitos momentos, é um torcedor corneta. Mas eu acho que só o intuito de ter esse debate, cara, é muito legal. Então, assim, eu fui super xingado, porque eu acho que, nesse momento, o que o Atlético precisa fazer é pontuar. Eu fui super xingado, porque o que o Atlético precisa fazer, na minha visão, é simplesmente salvar do rebaixamento dessa reta final, pra depois a gente pensar no próximo ano. Mas, assim, se você me perguntar o que eu percebi ontem, eu percebi uma herança muito legal do Varini. Assim, eu achei que o Varini, ele tinha deixado o Atlético, e pelo fato do Atlético ter pontuado mais após a saída do Varini, e a saída do Varini seria comemorada, ou a presença do Varini enquanto esteve aqui seria naturalmente esquecida. Mas eu achei que o torcedor do Atlético, ele esqueceria o Varini com mais facilidade, mas não esqueceu. Ontem, debatendo se o Atlético teve posse de bola ou não, o Martinho Varini, ele foi bem lembrado. Ele foi bem citado. E é um técnico que todo mundo sabe a admiração que eu tive do trabalho do Martinho Varini aqui no Atlético, porque tentou fazer o Atlético jogar futebol, porque tentou fazer o Atlético ter a bola, porque tentou fazer o Atlético controlar a posse, porque tinha um volume ofensivo absurdo. Se a gente está comemorando o jogo, ou está tendo valor em um jogo que a gente finalizou 16 vezes, 14, porque a gente teve dois chutes travados, com o Martinho Varini a gente teve uma semana que a gente finalizou 81. Então, eu acho que independente de qualquer coisa, o torcedor sabe o que é bom. Às vezes ele pode ser até mais cri-cri, mas ele sabe o que é bom. E eu acho que essa sementinha do Varini é algo que eu percebo que fica, que eu percebo que se mantém no torcedor do Atlético e acho muito legal. Outro ponto, eu não acho que a gente tem que se basear para entender como o Atlético tem que competir exclusivamente no Atlético. Eu acho que vai chegar o momento que a SAF vai estar aí, vai chegar algum momento que o Atlético vai ter mais investimento e que o Atlético vai ser protagonista o suficiente ao ponto de entender eu quero jogar sim, eu vou jogar sim, e é assim que eu vou conseguir competir a partir da ideia que eu quero. Eu acho que a gente tem hoje no futebol brasileiro um cenário muito claro de times que optam por um jogo mais reativo tendo mais sucesso. e ainda mais times que não estão numa primeira prateleira. Se você pegar, por exemplo, a final da Copa do Brasil, mesmo um Flamengo dominante com um elenco bilionário, foi um Flamengo que jogou a partir de um jogo reativo. Se você pegar, por exemplo, Botafogo na final da Libertadores, óbvio que teve um jogo expulso, mas teve um jogo reativo. Se você pegar, sei lá, o Fortaleza, a campanha mágica do Fortaleza, jogo reativo. Então, no futebol brasileiro, você está vendo muito mais sucesso em um jogo mais simples, um jogo menos elaborado, até porque, primeiro de tudo, o calendário não permite muitos treinos, e esse modelo de jogo, ele exige treino. E segundo, é um modelo de jogo mais simples e o futebol brasileiro é muito resultadista. Tudo que eu mais quero é que a torcida do Atlético crie um pacto de acreditar, a gente tem que jogar esse jogo mais ofensivo com a bola para o positivo. Mas eu vou dar tempo para entender que esse jogo não vai ser competitivo o suficiente do dia para a noite ou ele não vai levar a gente para onde a gente quer do dia para a noite. Vai exigir tempo. Mas a gente quer ver um jogo que valorize os jogadores mais técnicos, que a gente quer ter a bola, que a gente quer finalizar muito. Eu sou super fechado nisso. Sou super fechado nesse ponto. Mas eu acho que o torcedor é impaciente o suficiente para não aguentar o processo. E o Atlético, ele tem um problema, que da mesma maneira que eu falo, comemorando da sementinha que o Varine plantou, o Atlético, ele tem uma questão com o Thiago Nunes, que eu acho tenebrosa. O Thiago Nunes, ele conseguiu fazer algo que poucos treinadores conseguem fazer. Seja no Atlético, seja no futebol brasileiro, seja no futebol mundial. O Thiago Nunes foi um técnico de impacto rápido. O Thiago Nunes foi um técnico que ele já conseguiu mudar em pouco tempo a cara do Atlético. E, cara, isso é muito raro de se ver. Não é fácil a gente ter num mundo um técnico chegando e já fazendo com que um time que estivesse brigando para não cair se tornasse um time campeão. Então, acho que, no final das contas, o trabalho do Thiago tornou um pesadelo ao ponto de imaginar que todos vão ter esse impacto rápido. O pesadelo que o Thiago Nunes causou, que transformou o Atlético no time campeão, transformou a torcida numa torcida ainda mais apressada. Mas, voltando ao debate, como o Atlético tem que jogar ano que vem, eu não acho que vai dar para a gente abrir mão de um jogo de transição. Eu não acho que a gente vai conseguir abrir mão de um jogo reativo. Eu acho que a gente não vai conseguir abrir mão de um jogo que a gente tem menos a posse de bola. Eu acho que, se a gente for levar em consideração, foi assim que a gente conseguiu competir em 18, 19, 21. Foi assim que o Atlético se tornou um clube vencedor. Chegou em final de Libertadores. Eu entendo completamente a demanda do torcedor que quer ver um Atlético mais com a bola mesmo em um jogo reativo. Eu entendo completamente a demanda do torcedor que quer ver um Atlético mais agressivo mesmo com o jogo reativo. Mas eu acho que isso requer tempo. Eu acho que ano que vem, se a gente tiver uma sequência de trabalho, ou não também, eu acho que a tendência é a gente ter esse jogo reativo mais do que um jogo propositivo, mais do que um jogo de controle, mais do que um jogo super dominante. Mas eu acho que a gente vai ter um jogo mais elaborado dentro de um conceito. Eu acho que pra fugir do rebaixamento, era suficiente a gente fechar a casinha, jogar em contra-ataque, esperar uma individualidade ou outra brilhar e apresentar, sei lá, 30, 20% do potencial desse time. Mas ano que vem, nossa briga não vai ser o rebaixamento. Então, o nosso conceito de suficiente, ele tem que ser o outro. Porque aí, sim, talvez a gente tenha uma briga pra não cair. Mas quanto mais a gente for criterioso a partir de uma ideia, eu acho que mais a gente tende a cobrar, mas ao mesmo tempo, mais a gente tende a ter um retorno. Mas tem que ser cobrando dentro de uma ideia e mais do que isso. Tanto tempo pra que essa ideia seja desenvolvida. Planta a sementinha. Ela não vai germinar de uma hora pra outra. planta a sementinha. Ela não vai dar os frutos de uma hora pra outra. Mas conforme você vai esperar, vai chegar o momento que ela vai te dar fruto toda hora. Eu tô disposto a passar pelo processo. E o processo vão ter dias melhores, vão ter dias piores. Da mesma maneira que a gente tá felizão que a gente ganhou do Atlético Mineiro ou do Atlético Ganiense, hoje a gente não tá tão feliz porque a gente não ganhou do Fluminense. Mas mais do que isso, acho que o Atlético, ele tem uma oportunidade de recomeço. 2025, o Atlético se confirmando na Série A que o Atlético chegou com uma vantagem de quatro pontos e critérios de desempate ao nosso favor faltando seis pontos de disputa. A oportunidade de recomeço que a gente queria pra desenvolver uma ideia de jogo, independente de qual seja, era o que o Atlético precisava. Pra desenvolver atletas, pra desenvolver um trabalho, pra dar sequência, pra ter um teto técnico mais desenvolvido e a gente se aproximar do máximo que esse time pode entregar. Enfim, de qualquer maneira, é um sentimento que não vai dar muito pra mudar, vai dar pra melhorar. Mudar, eu acho que a ideia é mais ou menos essa aí mesmo. Valeu, pessoal? Tamo junto. Vamos lá.